E aí, pessoal, beleza? Júnior do canal Diário de um Bananeiro. Hoje eu queria falar aqui pra vocês a respeito aí da humilhação. Existe, na área que a gente atuamos aqui, na área de vender frutas na rua, acompanhe o vídeo até o final e descubra, pessoal. Mas antes de mais nada, você que sempre assiste os meus vídeos e ainda não se inscreveu, tá esperando o quê pra se inscrever, né? Ajude o canal Diário de um Bananeiro. Só assim você vai fortalecer o nosso ramo de atuação e assim poderemos ser muito mais valorizados no futuro, ok? Sem mais delongas, agora pro vídeo. O que é, pessoal? A humilhação, pessoal, será que existe aqui no nosso ramo? Pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês. Existe e não é pouco, né? Como vocês viram ali, o rapaz ali do Raipúd ali foi humilhado, né? Até preconceito racial rolou ali. Pessoal, eu não lembro se já houve preconceito racial neste ramo aqui em que eu atuo. Mas preconceito de classe social já houve muitas. Brincadeirinha, assim, de mau gosto ali. Assim, ah, cara, é demais, cara. É demais a gente ver. Cara, mas só que no começo ali, cara, eu tive que aturar muita coisa, cara. Tive que sofrer muito. Tinha gente que chegava e falava assim, ah, vocês estão ficando ricos na minhas costas, não sei o quê. A pessoa que nunca tinha comprado de mim na vida, cara. Comprou 20 reais e falou assim, pô, vocês estão de carro novo, né? Fica rico nas nossas costas, não sei o quê. Aí, ô, caraca, bicho. Aí eu não falei nada. Naquele tempo eu era meio assim, destino, né? Aí eu falei, não, minha senhora, a gente não é rico, não. A gente só trabalha e esse carro não tá nem quitado ainda. Não, vocês estão ricos, vocês ficam vendendo caras aí e tal e fiquem enriquecendo nas nossas costas. Aí eu falei, minha senhora, a senhora tem que parar de comprar em tudo quanto é canto. Porque se a senhora não quer que ninguém fique rico, a senhora tem que pegar o seu dinheiro e juntar tudinho e deixar de comer, né? Produzir sua própria planta, porque são poucas as pessoas que não querem ter êxito no seu local de trabalho, pô. Eu quero ser rico, com certeza. Mas dignamente, eu tô vendendo aqui, eu não tô roubando a senhora, né? Aí muitos vêm assim, vêm, né, comprar da gente e falam assim, poxa, ele tá bem, né, cara? Aí vem, poxa, eu comecei com 24 anos a rodar na rua, né, cara? Eu fui o mais jovem bananeiro aqui da minha cidade, né? Aqui na minha cidade, eu não sei como é que é aí na cidade de vocês, mas assim, só tinha carro da fruta com ciozinho, coroa, né? Não tinha jovem na rua, né, pessoal? Assim, era coisa rara. Os jovens que tinha que rodar na rua, assim, era trabalhando com o patrão, né? Eu comecei o meu próprio negócio, com o meu próprio carro, o mais novo carro, o vendedor do carro da fruta, a ter o seu próprio carro, né, a ter o seu próprio negócio, isso fui eu, aqui em Manaus. Então, aí as pessoas, tinha muitas pessoas que admiravam, né, falavam, Poxa vida, eu nunca vi um bananeiro, assim, um vendedor de fruta, vendendo no carro, assim, tão novo como você, eu admiro, porque... E eu rodava com a minha esposa também, né? Aí o pessoal falava assim, caraca, um casal novo, né, cara? Coisa boa, se inspirava na gente, né, cara? Mas tinha muita gente que praticava o preconceito, né, com a gente. Tinha gente que, poxa, tem uma situação muito grave. O que que acontece? A minha esposa tinha um primo, né? Esse primo dela tinha uns 12, 13 anos na época. A gente já trabalhava nós dois, cara. Ficava até ruim trabalhar de dois, assim, porque é muito quente, né, cara? Só que a mãe dele insistia pra gente trabalhar, deixar de trabalhar, porque ele era muito preguiçoso, não sei o quê e tal, sei lá, que é um... E aí, ficava enchendo o nosso saco, a gente falava que não dava, porque não dava, porque ele era menor de idade e também a gente já trabalhava nós dois, né? E não tinha como, né, cara? Porque o espaço que tem aqui atrás do carro é muito pequeno, também nem pode, né? Aí, mas aqui a gente, de tanta hora insistia, a gente deixou de trabalhar ali nos fins de semana, né? Sábado, domingo. E num desses dias, cara, o que que aconteceu, bicho? Aconteceu uma coisa muito grave. Um freguês nosso, ele comprou, foi comprar as frutas ali, um freguês gaiato, né? Ele sempre vinha com brincadeira daquelas, aquela sem graça total, né, cara? Aquela de desrespeito mesmo. Aquela brincadeira de falta de respeito. Mas nesse dia ele exagerou, ele pegou e ele falou, fez o seguinte, né? Ele, ele, ei, não sei o quê, ei, ei, seu menino. É, aí batia nas costas com força, né, do menino lá. Aí, até aí tudo bem. Mas aí ele pegou, aí, não sei o que aconteceu direito, cara. É, faz muito tempo atrás, né? Ele pegou a coroa do abacaxi, cara, e jogou na cara do menino, bicho. Como se fosse de brincadeira, assim, né? Levando a brincadeira. Aí jogou na cara do menino, a coroa de abacaxi, cara. Cara, aí o menino ficou, aí eu pirei, cara. Eu tive que chamar ele atenção, ansiosinho já, cara, um senhor. O menino ficou chorando lá no carro, né, cara? E lagrimou, né, cara? Pô, porque ele tava precisando, né, cara? E o cara se acha no direito de fazer isso, de humilhar, né, pessoal? O garoto, né, cara? O garoto querendo trabalhar. E aquele senhorzinho humilhou aquela pessoa, né, cara? Eu fiquei muito sentido, cara. Chamei ele atenção, falei que isso dava processo, né? Inclusive, ele ficou muito arrependido, o senhor. Não sei se ele... Na verdade, ele não ficou arrependido, ele ficou com medo, né? Que a gente botasse isso pra frente. Porque se a gente botasse, ele ia preso, né? Então, desde aí, cara, eu não deixei ele mais rodar com a gente, cara. Porque a gente é um adulto, né, cara? E poderia pegar até pra gente... Mas a gente também poderia, né, ter alguma coisa com isso. Porque a gente não pode levar criança, né, cara? Ele tava ali perto da adolescência ali, mas a gente não podia, cara. A gente só trouxe ele porque insistiram muito pra gente. E isso aconteceu, né? Então, eu fiquei muito triste com essa situação, cara. E desde daí, eu nunca mais eu deixei barato ninguém, né? Teve casos de pessoas querem jogar até pedra em cima do carro. Aí, se você for embora e sair fugido ali, o que acontece? Eles vão lá e... Toda vez que você passar ali, vão jogar pedra. Tá entendendo? Então, você tem que botar quente em cima, cara. Eu saía pra fora, eu chamava pra brigar e tudo mais. Eu sou meio doido mesmo. Mas eu nunca deixei ninguém criar as asinhas pra cima de mim, não. Tem muita gente que é covarde, cara. Teve uma vez que eu tava rodando na rua. Do nada, o cara parou do meu lado. Aí, eu falei, e aí, vai querer o quê? Aí, a mulher dele falou assim, não, ele tá de gaiatice mesmo. Aí, eu falei assim, rapaz, então... Se o senhor tá de gaiatice ou o senhor deixa eu trabalhar, ou o senhor vem resolver comigo aqui, meu amigo. Se eu tenho alguma diferença comigo, o senhor não vem me atrapalhar meu trabalho, não, meu amigo. Aí, o cara pegou e saiu voado, né, cara? O cara é covarde. Gente covarde, cara. Existem muitos covardões aí, de plantão. Que tem muita gente ali que tem inveja, cara. Inveja pura. Você passa ali vendendo. Eles veem você vendendo. Eles queriam ter a coragem que você tem de vender, mas não tem. Aí, eles vão lá e... Quer de alguma forma te prejudicar, cara. Quer alguma forma te prejudicar. E se você deixar barato, aí que eles vão montar em cima de você. Isso não pode acontecer. Tem que acionar a polícia, faz alguma coisa, cara. Mas não deixa barato, né? Eu nunca deixei barato esse tipo de gente, né, cara? Aí, uma vez, vêm dois galerosos, né, tal. Compraram. Um deles falou assim, rapaz, agora a gente... Vamos... Dizendo que tava brincando. Agora a gente vamos embora e... Daí tu resolve lá com a polícia depois. Aí eu falei, meu amigo. Os meus problemas eu não preciso resolver com a polícia, não, mano. Eu mesmo resolvo. Aí o cara aí, pô, estamos só brincando, pô. Brincadeira aí, pô. Não, mas eu também tô de brincadeira também, eu falei. Aí ele falou assim, não, você não tá brincando, não. Você tá trabalhando, cara. Então você me respeite, meu amigo. Se você parou pra raciocinar aí... Eu não ando dando risada. Andando, brincando aí. Mostrando a minha bunda pra ninguém, não, cara. Entendeu? Você... Olha bem o que você tá falando. Porque você não me conhece. Primeira vez que você compra de mim aqui. Entendeu? Então você me respeite. Entendeu? Porque eu não sou sozinho, não. Eu tô aqui sozinho vendendo aqui. Mas eu não sou sozinho. Então, pessoal. Isso acontece... Que nem eu falei pra vocês no vídeo desses atrás aí. Nossa profissão é pouca valorizada. Ela é mal remunerada, pessoal. Muitas pessoas da classe pobre mesmo tem... Não tem coragem de comprar da gente. Porque acha que a gente tá enriquecendo as custas deles, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Que a gente quer enriquecer. A gente vai enriquecer. E não é eles que sustentam a gente. São vários. Se eles quiserem... Vamos supor... Tem vez ali que... O cara fala assim... Rapaz, vem com esse tipo de graça assim. Eu falo... Rapaz, bicho. Eu não preciso de ti, não, cara. Se quiser comprar, tu compra lá do baratão da Card. Tu compra do Carrefour. Bebê. Porque eu não tô colocando arma na tua cabeça. Você compra se você quiser. Né? Você compra se você quiser. Isso, pessoal. Eu comecei a falar desse jeito aí depois de... Muito tempo na rua, né? Depois que já fiz a minha freguesia. Não é que a gente faz isso pra todo mundo. Mas tem gente que... Que é demais, cara. Tem gente que ir para o carro da fruta só mesmo pra ficar perguntando o preço. E pronto. Não é só uma ou duas vezes. É... Várias vezes, né? O cara vem tirar a gente de trouxa. De babaca. Chega com a gente. Pergunta tudo o preço. Aí ele fala... Ah, pô, tá muito caro, bicho. Tá um canto. Tá muito mais barato. Eu falo... Meu amigo. Eu não sei nem quem é esse cara que você tá falando. E não sei nem de onde ele pega. Não sei... Nem quero saber. Eu sei do meu. O meu tá em si preço. Se você quiser comprar, você compra. Se você não quiser me comprar, me libera, cara. Que eu tô precisando ganhar dinheiro, bicho. Entendeu? Às vezes eu sou meio... Meio chato mesmo, cara. Porque... Caraca. Aqui a gente passa muito... Muito estresse, meu amigo. Pensa no estresse que a gente passa aqui. Nesta profissão, você... Não espere que você não vai passar por humilhação. Isso que você vai passar. Mas a única coisa boa aqui desse ramo é que você não depende de ninguém. Você só depende de você. Ninguém é teu chefe. Na hora que você quiser cagar mole pra pessoa, você caga. Tem gente que eu passo e eu nem paro. Porque tem gente que já costuma de me tirar de trouxa, né? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou ver se eu entrevisto algumas pessoas ali. Aumentar ali o psicológico de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui.